Música Olá, salve, salve, Soterópolis no ar! Dia 29 de abril é o Dia Internacional da Dança, pois foi a data de nascimento de Jean-Georges Noverre, mestre do balé francês e que revolucionou com a dança ao escrever a obra Cartas sobre a Dança. Para celebrar essa data tão especial, a gente fez um montão de reportagens pra lá de bacanas sobre a arte do movimento. Bora junto! Música A dança pra mim é minha vida, é tudo. Eu já tô com 79 anos de vida e ainda vibro com a dança, assim como eu vibrava quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Quando a gente dança, todo o estresse que a gente tem, quando a gente dança, eu libero tudo isso através da dança. Estar em movimento, né? Acho que é revelar, resgatar esse anseio que nós temos de se expressar com o corpo. Música E a gente começa com o balé falclórico da Bahia, uma das mais respeitadas companhias de dança do país. Música Ele é o tão temido do balé falclórico, o Zebrinha que coloca todo mundo pra suar. E quem garante, literalmente, que esses corpos estejam preparados pra ir pra cena e pra voar o mundo, Zebrinha. O seu encontro com o balé falclórico celebra um casamento que a cada ano se renova, sempre dando certo. Eu sempre digo que o balé falclórico é o meu corpo político e o bando de teatro é a minha voz política. E o balé falclórico da Bahia, acho que há 28 anos que eu faço parte dessa companhia, que me agradece muito, tem a função de preservação e hoje em dia, eu acho que uma grande necessidade é da... além da preservação do nosso acervo, da nossa herança africana, também a conservação de direitos adquiridos desde que nós nascemos. O que eu faço no momento é deixar as pessoas livres a princípio, ok? Existe uma certa disciplina de comportamento, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso, mas na questão artística, na questão técnico corporal, eu acho que a pessoa deve ficar livre um pouquinho pra que o corpo entenda aquilo. E uma outra coisa é que eu não coloco as pessoas, todo mundo no mesmo pacote. As pessoas têm corpos diferentes, inclusive têm intenções de dançar diferentes. E isso é o primeiro, o que nós vamos primeiramente descobrir nessas pessoas. Qual o seu interesse, qual a sua direção artística, o que é que você quer dizer e qual a história que você quer contar. A partir daí a gente começa a trabalhar a parte técnica. Ou seja, eles saem daqui bastante completos. É isso que faz com que os bailarinos do balé folclórico da Bahia tenham portas abertas em qualquer companhia do mundo. Não somente em companhias folclóricas, companhias que trabalham com a cultura negra. Não, a gente teve bailarino no Bolshoi, a gente tem bailarino no Alvineira, a gente tem bailarino no Balé da Holanda, a gente tem bailarino no Balé de Boston. Nós temos bailarinos no mundo inteiro. Nós temos bailarinos nos musicais, em todos os musicais montados da Broadway. Só no Rei Leão são mais de 50 ex-bailarinos da companhia, espalhados pelo Rei Leão no mundo. A gente trabalha muito, muito mesmo, o lado social dessas pessoas, o lado psicológico dessas pessoas. A gente aqui tem que estar apoiando eles e as famílias. É cruel dizer isso, mas talvez tenha acontecido comigo, mas o que eu vejo nos nossos jovens quando vêm aqui, talvez seja a última saída. Talvez seja a última saída na vida de se tornar esse artista com a excelência que o balé folclórico pode transformá-lo e com a excelência que ele possa se produzir aqui dentro. Uma responsabilidade muito grande que hoje o balé folclórico da Bahia tem e eu como fundador, como diretor-geral, que carrego essa companhia nas costas durante esses anos todos com apoio, evidentemente, de uma equipe maravilhosa que eu tenho, como o Zebrinha, que é o diretor artístico nosso, que está sempre ao meu lado, é meu braço direito, Nildinha, Rose, Edileuza, que são pessoas que estão conosco há muitos anos. Eu acho que é o ideal que nós temos em conjunto, de não deixar esse sono morrer e o compromisso que a gente tem com a cultura popular, com o folclore e principalmente com as pessoas que estão conosco. A dança na Bahia é bem mística, porque nós temos referências de vários países e várias culturas. Então, quando a gente mistura tudo, dá uma dança tão gostosa, inclusive ainda tem as referências corporais diferenciadas de cada corpo. Sou do México e estou fazendo um intercâmbio aqui na Bahia. Seja uma liberdade aqui em relação com os processos criativos, com a dança desde a perspectiva da identidade. A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia é uma das pioneiras no país. Forma profissionais em dança desde a década de 50 e sempre se renova em pesquisa e ensino. A Escola de Dança tem sido referência por muitos anos. Durante quase 30 anos, a Escola de Dança foi a primeira escola de dança do Brasil. Quando essa escola nasce, ela nasce articulada com um grande projeto que a Bahia tinha de retomada da cultura, de atualização da cultura. Tanto que é chamada uma artista da dança moderna. Inclusive, ela nem se dizia que era da dança moderna. Ela entendia que era uma dança mais experimental, contemporânea. Tanto que ela organiza o conjunto contemporâneo de dança, que é a Ianka Rudska. E aí a gente tem um outro marco, em 61, que é a chegada do professor Rolf Kalevski, que junto com a professora Dulce, já lá no início dos 70, estabelece o primeiro currículo de dança do país. Eu estava falando com os meus alunos que realmente tem um diferencial do porquê a gente estuda a dança numa universidade, né? A dança, a gente pode dar aula de dança, não precisa de uma universidade para ser bailarino, não precisa de uma universidade sequer, às vezes. Se eu quiser ser professor de balé, eu não preciso passar por uma universidade. Mas, ao passar por uma universidade, eu amplio o meu entendimento de dança, eu amplio o meu horizonte, né? Eu discuto o corpo, eu discuto a dança, eu discuto a arte, eu discuto a educação. E isso é muito bom. É uma paixão e uma resistência também, porque, ainda que seja mais fácil, ela ainda é vista como uma área de dança, como uma área... nem como uma área, é vista como dança. Essas pessoas, às vezes, não entendem muito que é uma área de estudo, que tem várias camadas de profundidade. Hoje a gente tem um público muito diverso, certo? Tem um público mais contundente, que representa a nossa cidade, certo? E essa ampliação deste público faz com que, nesse momento, a escola de dança, como outras instituições, outras unidades, estejam repensando os seus currículos. Nós estamos atendendo a três princípios, certo? Até solicitados pelo próprio MEC, em consonância com a sociedade, certo? Cobranças da sociedade, que é as questões étnicos, raciais, as questões dos direitos humanos, da acessibilidade, certo? Questão de gênero, sexualidade e a questão do meio ambiente. O ano passado, nós tivemos duas grandes conquistas, em final de 2018, que foi o doutorado, certo? Em dança, que é o primeiro doutorado em dança em uma instituição pública, certo? Do mundo internacional, isso é um orgulho danado, está em Salvador, está na UFBA, né? E tivemos o mestrado profissional, que também é uma grande porta de entrada e de contato com a sociedade. Por esse segmento, que você faz desde graduação, bacharel, até o doutorado, que é um diferencial que as outras universidades não têm ainda, foi que eu escolhi essa universidade. Com a queda do teste de habilidade específica, nós, todos os corpos, são, digamos, para nós, capacitados para atuar em dança, entendeu? Isso é uma ousadia, muita gente acha que atrapalha. Alguns alunos chegam aqui já com alguma experiência em dança, outros não, mas aí tem que correr atrás, se entender como universidade. Nesse momento, o compromisso social, o compromisso político, ele é convocado de forma, se nós já tínhamos, hoje mais ainda. Então, é uma escola que é muito ampla, muito aberta. Eu sempre digo, são muitas escolas dentro de uma escola só. Você com a sua música esqueceu o principal A gente não tem muito lugar onde está trabalhando, está expressando a nossa arte, então está sendo muito, assim, fechado o campo. Não sei em outros lugares, mas aqui é um pouco fechado para isso. Acho que todo mundo tem que se achegar em todos os lugares da cidade de Salvador que tem dança, desde a parte, com certeza daqui, da parte da Ufoba, da Academia, mas também outros lugares que eu conheço, como o FUNSEB, como o Balé Jovem da cidade, no Teatro Xisto, como, sei lá, todas as oportunidades de dança que tem aí em Salvador, que são muitas e para todos os gostos. Vamos agora para um rápido intervalo. Só o tempo de você tomar uma aguinha, se hidratar, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com mais Sotarópolis. Até já! Dança é um mecanismo, é uma ferramenta de comunicação para, além de tudo, transformação social. Acho que você tem um espaço para dialogar com tudo isso que está sendo abafado e colocado dentro do tapete. Meu corpo, ele fala. Então, eu dificilmente hoje, não tem um dia que eu não danço, porque eu gosto de falar através do meu corpo. O corpo, ele dança, ele é movimento e isso repercute em outros lugares. As pessoas veem a minha dança e conseguem tirar mensagens daí. Estamos de volta com Sotarópolis, dedicado à dança. A 13ª edição do Festival Internacional Viva Dança promove o intercâmbio entre artistas de diversos países e tem ainda uma programação super bacana de oficinas e espetáculos. O Viva Dança chega a 13ª edição, né? Quais são as novidades desse ano? Pois é, 13 anos que a gente está comemorando, que a gente está festejando e que a gente está realizando, que é o melhor de tudo. A gente tem várias ações dentro do festival. O festival não é um festival somente para espetáculos, é um festival de participação, principalmente, onde a gente tem várias ações, como a Mostra Baiana de Dança Contemporânea, a gente tem uma batalha de break, que já é nacional, a gente tem uma mostra latina muito importante, que nos coloca muito em conexão com os artistas estrangeiros. A novidade de 2019 é que nós estamos recebendo aqui na Bahia 12 países. O festival é realizado há mais de uma década, né? Como é que a realização deste evento coloca a Bahia no cenário e no calendário dos eventos internacionais de dança? É, isso é uma construção, né? É uma história importante de continuidade. Por ter essa realização contínua, a gente consegue estabelecer laços com vários países, com vários projetos fora daqui. E não só isso, ter uma fidelidade do público. Essa vinda dos públicos baianos, ele fez com que a Bahia se tornasse um ponto de conexão artística para a dança. Hoje, o Festival Viva Dança, ele é esperado pela Bahia, mas também pelo Brasil e pelos outros eventos internacionais que acontecem. E nessa edição do Viva Dança, você retoma o espetáculo Arueira, né? Há 12 anos atrás ele estreou, fez parte também da programação do Viva Dança há 12 anos atrás e agora por que remontar Arueira? A minha formação vem da criação, vem do palco, né? Como dançarina, como coreógrafa. Eu achei muito interessante remontar esse espetáculo que eu fiz há 12 anos atrás. Na ocasião, em parceria com Milton Nascimento, agora eu faço uma remontagem com uma outra leitura sonora. Mas sim, a partir dele também, com o Balé Jovem de Salvador, que para mim é um dos grupos mais interessantes que surge e que já cria uma história na dança da Bahia. Qual é a proposta do espetáculo? Como a proposta do Tias quer levar ao público a entender uma história de um personagem que vem vivendo muitos momentos internacionais e que isso lhe faz entrar num estado emocional. um personagem que propõe ou diz a sua história através de movimentos e sentimentos. E trazer o espetáculo para mim é tipo passar uma mensagem para o povo brasileiro ou baiano de que o negro pode ser artista, o negro precisa de liberdade, o Tias quer ensinar que deixa as pessoas mais livres. E o Viva Dança, ele cumpre um papel fundamental que é de atualizar a gente com a produção que tem ao redor do mundo e também mostrar a produção que é feita aqui. Porque falta mais esse espaço, sinto que às vezes falta mais espaço para a dança se mostrar, para estar em cartaz acontecendo. Então o Viva Dança é fundamental para isso. E um festival é uma plataforma para dar visibilidade, dar acesso e mais do que tudo reunir artistas que estão trabalhando mais isoladas na sua região. E esse festival de Cristina atrai pessoas de várias culturas diferentes. E este festival de G1. E este festival de G1. Dança é estar, é viver o corpo, é estar no mundo, é estar em relação com o outro, é estar em relação com o ambiente, é movimento. É uma amplitude que não tem limites e a língua por não usar a palavra, ela por ser uma linguagem indizível, ela alcança poeticamente universos simbólicos incomensuráveis. O balé do Teatro Castro Alves, o BTCA, é uma referência na dança moderna e também na dança contemporânea brasileira. Sara Galvão foi acompanhar de pertinho um dos ensaios. Bora ver como é que foi. O balé do Teatro Castro Alves realmente é um centro de referência, é um patrimônio imaterial. É muito importante todas as cidades, estados, países no mundo cuidarem dos seus artistas, porque é realmente uma memória viva e gerada e transmitida por meio de corpos. E por meio de afetos, e por meio de história. Fundado em 1981 pelo governo do Estado da Bahia e mantido pela Fundação Cultural, o balé do Teatro Castro Alves é uma referência para profissionais da dança. No repertório, mais de 70 montagens, entre elas a recente Chama, Coreografia para Artistas Incendiários, dos diretores convidados Jorge Alencar e Neto Machado. Como é que o espetáculo Chama dialoga com o trabalho que vocês já vêm fazendo de dança contemporânea, com as outras coisas que vocês já vêm desenvolvendo? Eu acho que o Chama tem duas coisas que estão presentes na nossa trajetória e no nosso trabalho. Uma é, eu acho, a relação com memória. A gente fica tentando entender como é que a gente pensa a memória da própria dança, das próprias artes cênicas, na cena. Então, como é que a gente registra a dança, não só no livro, na foto, no vídeo, mas como é que a própria cena repensa a sua história. Eu acho que a gente, há pouco tempo, até montando o espetáculo Chama, a gente falou muito isso, sobre o que é que queima a gente por dentro, né? E o que eu salvaria daqui do balé, se fosse pegar fogo, por exemplo, na história do balé. E alguns balés foram muito marcantes para mim. O Sertania, de Lia Robato. Que logo, quando a gente entrou, foi montado um espetáculo belíssimo, com música linda, com figurino incrível e a genialidade da Lia Robato. E falando da nossa terra, né? Da Caatinga, do sertão, da cultura do sertanejo, do nordestino. Muito bacana. Eu amava aquele espetáculo e dançar ele foi, para mim, um grande presente. Sanctus foi um outro balé de Luísa Rieta, que, aliás, coreografou muitas peças, bailíssimas para a gente. Foi um grande mestre, nos ensinou muito a Rieta. E Sanctus foi assim, nós dançamos 20 anos, Sanctus. Um espetáculo apoteótico, muito desafiador. Taís, você entrou no Balé do Teatro Castro Alves através de um processo de audição, né? Há três anos. Como é que é fazer parte dessa companhia, que é a quinta do Brasil e a primeira do Norte e Nordeste? Para mim, que sou daqui, né, de Salvador, e que o balé era uma referência na minha vida, enquanto construção de carreira, é um sonho realizado, né? Eu me sinto muito grata por fazer parte dessa companhia com pessoas que eram minha referência e que estão aqui até hoje. Dançar junto com essa galera é massa, sabe? Eu tenho aprendido muito com eles, porque é uma companhia mais madura. 35 anos da sua vida você dedicou aqui ao Balé do Teatro Castro Alves. Mas que histórias são essas que você viveu? Nossa, histórias de todos os tipos. Histórias muito boas, histórias muito felizes, de grandes conquistas, histórias muito difíceis, de dores grandes e fortes, né? Então, desde espetáculos e aprendizados com coreógrafos maravilhosos. Acho que aqui é também uma escola, sabe? Uma escola de disciplina, uma escola sobre tudo que envolve o espetáculo artístico, né? Saber se portar num palco, numa montagem, enfrentar os seus medos mais profundos na hora que você vai entrar em cena e se expor para centenas de pessoas, né? Em vários lugares do Brasil e do mundo por onde a gente andou. Ana Paula, como é pensado o Balé do Teatro Castro Alves para além do palco, a formação de plateia, a relação com o público? Toda vez que se faz uma montagem, se pensa como é que vai assistir, como é que o público vai acessar. A gente teve um evento, uma montagem chamada Um Por Um Pra Um, que eram cabines, que o público entrava na cabine. Então, um bailarino se apresentando para um espectador. Era bem íntimo, era como se fosse um confessionário. Qual é o desafio de manter uma companhia de dança pública, uma das mais antigas do país? Olha, eu acho que o desafio é continuar sendo referência, né? Sendo referência para a dança, não só para a nossa cidade de Salvador, onde o balé está sitiado, digamos, aqui dentro do Teatro Castro Alves, mas também ser referência para a Bahia e para o Brasil. Vida longa ao balé do Teatro Castro Alves, que maravilha! E olha só, é chegada a hora de me despedir. Muito obrigada pela sua companhia e você segue com a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Pode rever toda e qualquer edição acessando o nosso canal YouTube e pode mandar aquele alô para soterópolis.com ou no 71-3116-7377. A gente vai, mas a gente sempre volta e eu espero por vocês. Boa semana, beijo grande e até lá! Boa semana, beijo grande e até lá! Boa semana, beijo grande e até lá!